oi vou jogar mais uma vez sabináutica mas hoje tá é aqui na nossa série né de que a gente simplesmente nada mais nada menos né está usando o código no costo não é pra gente construir tudo então bora lá como a gente pode construir tudo aí eu vou mandar o meu console de verdade fazer na nossa mão né como a gente não tem precisar a gente pegou um pegar aqui vamos colocar aqui pronto temos aí né vou pegar nosso lindo smoke e hoje tá eu vou pegar né o console melhoria de veículos tá sem mais um tutorial beleza mas da onde você tiver vai dar certo esse tutorial beleza da onde você tiver tá da sua base aí vai se vai se vai conseguir tá vamos aqui colocar as janelas que a gente tá com cento e pouco tá muito bom bonito né mas beleza aqui eu vou tirar por causa que aqui é visão da base né e ali também eu vou fazer do nosso console melhoria de console de veículos só vou colocar ele para carregar e a gente vai fazer né o nosso quartinho vamos ver assim né só que o nosso quartinho será aqui em cima galera sim será aqui no meio da plantação mesmo por causa que eu eu gostei tá galera eu vou fazer umas janelinhas aí tá mas eu não é galera o tal da da aurora não explodiu então a gente vai ter que encontrar algo que tenha o tal seja sabe né muito chato isso mas não deu muito certo beleza a gente vai ter que fazer isso mesmo que vocês estão pensando achar algo que tem a cama né esse é o problema fazer uma sala mutuoso aqui para mim fazer a sala de reforço e aí aqui eu vou tirar esse reforço daqui de cima para fazer janelas movies e porque tá bugando geral aí galera e aqui vamos tirando aqui vamos tirando temos rádio já vamos ver só que não não quero a samba me incomodando de novo entor A Grover tá ali, a gente não vai conseguir fazer, mas tudo bem. Não tem problema. Chego muito perto, né, galera? Aqui vai ser reforço. Não, galera, vamos fazer uma janelinha mesmo, que a sala modioso tira um pouco. Só pra ostentar, né? Vamos agora passar por aqui. Por que vocês não me falaram? Não! Galera, eles não me falaram. Vamos ver se é verdade. O sucata caiu aqui. A sucata. Cadê a sucata? Que viagem. O sucata era pra estar aqui? Galera, sério, eu falo pra vocês. Eu tô com trás de uma radiação, mas eu não sei o que aconteceu, tá? Eu não sei o que aconteceu. Por causa de estar aqui, ó. Mas eu tô no dia 4. Se eu for ver, eu já tô no dia 5, galera. Aqui, ó. Estou querendo me atacar. É, eu plantei isso daqui, mas eu não sei por quê. Ui! Galera. Vou morrer com isso daqui. Olha aqui. Meu pai, o dano é muito alto, galera. Meu, o que que é isso? Eu plantei... Oh, meu pai. Galera. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu plantei animais totalmente... Eu não acredito que você... Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Nós estamos no momento. É galera, como vocês deram para perceber ai né, como levaram os testes de rifle pra pegar a gente, nunca se sabe, não tenho laser cutter, não peguei, eu também não quero pegar viu, estou preparado, vou colocar aqui para nós repararmos o nosso amigo, e olha, só para vocês terem uma ideia galera, olhem só, vamos ver se eles atiram no Simoth, atiram no Simoth, não atiram, mas se eu sair do Simoth e mandar uma bola ali, olhem só, olha só galera, olha só galera, ai 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 ai, ui, quase hein, mas beleza, vocês já perceberam a potência disso, não é, ó, até o negócio fica parado, ó, que bugado, é muito tiro galera, olha só, parece uma metralha, vamos entrar aqui o nosso Simoth, vamos então para a cápsula 19, cadê a micapíscula 19, vamos deixar em vermelho aqui, para lá, 300 metros, a gente só tem um pouquinho, né, mas como eu sou esperto, eu trouxe, um, e quer que se treca, né, vamos lá, vamos lá, é só seguir o LivePod 19, tá galera, só seguir o LivePod 19, vocês já vão entender, tá, ó, se passar por isso daqui, ó, dessa, dessa, salga de trepadeiras, tá, vocês já vão, né, se ligar já, vamos seguir aqui, ó, galera, muito obrigado aí pelos 157 subs, tá, muito obrigado mesmo, de coração galera, desculpem por não fazer, tá galera, o de um milhão de energia a mais, não tô tendo tempo, tá, isso demanda muito tempo, tá, é, nós tô tendo tempo, muito tempo, mas, vou fazer, tá, vou fazer, do minha palavra que eu faço, só que demora um pouco, tá, já lembrando, ó, passando isso daqui, ó, vocês estão indo no lugar certo, né, vamos lá, magnetita, não preciso pegar, esse local tem, tá, troquei, esse local tem magnetita, eu não, ah, não digo pra vocês investigar muito esse local, tá, só pegue a circular ali, tal, tudo certo, mas eu não vou pegar nenhum item, por causa que eu não precise, ó, aqui já dá ruim, galera, aqui já dá ruim, e a gente tem que procurar aqui, ó, lá, ó, tá aqui, ó, testar, aqui tem o torpedo, tá, galera, que eu vou fazer um vídeo também, tá, pode ficar tranquilo que eu vou fazer um vídeo, na verdade seria esse o vídeo, tá, só que é um vídeo tutorial, né, localização aí, né, aqui tá a usina térmica, vou pegar o nosso scanner aqui, aqui, thermal plant, daí tem o braço torpedo aqui do nosso amigo, cross torpedo, ar, mais uma thermal plant fragment, agora aí, beleza, eu ia falar que não tinha mais, beleza, desbloqueamos, e aqui, o que que poderemos ter? Porcel Charger Fragment, tá, eu não tenho ele ainda, isso é muito bom, por causa que aqui tem a localização, legal, vamos trocar de oxigênio, antes que a gente morra, não é? pronto, vamos investigar a área aqui com mais gosto, rapidão, qual coisa que a gente lança aqui um míssel teleguiado, pra cima do indivíduo, tá mesmo que eu não vou escanear, mumpu, tem mais uma thermal plant, nossa, aqui tem mumpu, galera, deveria ter vindo aqui, viu, ó, tem três fragmentos da mumpu, mas beleza, já conseguimos o que a gente quer, vamos lá pra nossa base, conseguimos bastante coisa, né, 37, meu, muita coisa, galera, a gente vai fazer tudo isso, sonar do CMOS, defesa de perímetro do CMOS, storage module, e, sonar do CMOS, claro, perimeter defense systems, e, torpedo arm, dá quatro, né, tá, storage module, ah, galera, a gente vai ter que ver, viu, porque, olha, a gente, só quatro motos, galera, tá roubando de mim, filho Cyclops, seis modules, meu, seguindo aqui, galera, sacanagem, se vocês saírem do outro lado, pra onde vocês vão parar, nesse mesmo aqui, ó, agora, pra mim, voltar pra casa, eu não sei como, mas, e eu vou tentar encontrar, laser cutter, só foi falar, laser cutter fragment, oh, vai, escanei, é isso, obrigado, vamos dar uma passeada, aqui, com o nosso, aparecer e, imagina, não sei o que, pode, Não tem galera, não tem, tem como entrar nisso daí de outra forma, tem que ser no cortador é laser? Ou tem uma outra forma aqui escondida? É só tem aquela forma ali e deu, só que não, só que não, os caras só, ah já tenho bater, não tem não, tem não, bater o Charger Frog mas não tem, se eu ganhar titânio parabéns, sabia que eu não tinha, hoje não tem não, isso daí eu quero, não é o que eu não preciso, se na verdade precisar eu preciso né, não tem nada ali, aqui tem uma garrafinha, bom vamos abrir essa porta aqui e vamos pegar o nosso vamos trocar de oxigênio aqui, né, nunca se sabe, hein laser cutter, tem proposta eu quero, beleza, não, não tem ele completo né, mas tudo bem, vamos desculpar vocês o que que é isso, o que que é isso, o que que disse pra mim escanear a tabla, nossa tem duas, pensei que não tinha ultrapassagem, eu sabia que tinha, já desbloqueamos algo aí viu galera, já dizendo que eu tô infectado né, infelizmente, não infecta, vamos pra nossa base que fica pra lá seguindo aqui, não tem nada aqui pelo caminho né, como sempre não tem nada, procurando em caixas né galera Vamos lá. Espera lá senão minha memória não falha. Espera lá. E eu me extenso acho que é... Ah tá. Não. Se eu for para as câmeras eu estou morto galera. Estou morto. Lá é o Rupert Levante. Não tem que deixar um sinalizador lá galera. É impossível encontrar essa base. Eu sei então que ela é para lá. Ela fica a 600 metros. 600 metros para lá. Beleza. Acho que é para cá que tem que seguir. Galera a base é... Ah para lá. Vamos seguir para cá. Lá. Viemos. Viver, viver. Isso aqui na verdade é por cima né galera. Deixa com uma bomba de ar. Isso aqui é muito pequeno né galera. Não dá para ver muito bem não. Ai bati. Olá. Legal, legal. Vamos fazer aqui o nosso melhoria de console de Viacolis. Legal. Vamos fazer aqui o nosso fabricador. o nosso fabricador. Será. Será. Sonar. Mas que esse station eu acho que eu não tenho ainda. Não tem. A gente estava lá na capa da 17 para pegar. Ah. Tem que fazer os filmes. Mk1. Tá. 300 metros. Agora a gente coloca o sistema de choque. 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 Podemos ver também. Será. Deixa eu ver galera. O que que a gente pode fazer. Para. Para colocar. Choque. Choque. Não entendi. O que que a gente pode colocar no bioretor. Que vai. É na verdade. É que eu estava pensando nesse negócio galera. galera beleza então né beleza mas eu já tenho choque tá vou levar profundidade quer dizer torpedo vamos lá qualquer coisa a gente troca né galera fazer torpedos só de vorps dois três deus quito vamos colocar aqui nas nossas melhorias nosso amigo aqui vamos pegar aqui torpedos vamos se jogar na água a cara tá vindo atrás oh man deu uma bocadinha ali hein tamo lá vai ser o mini leviathan mini leviathan ele vai ser ele vai ser galera um ripper leviathan ripper leviathan meio vermelho com branco né meio assim né galera eu esqueci nem deixa assim interior dele é vermelho e a strip dele é laranja se eu não me esqueço nossa que carro feio eu esse marino feio pra chuchu esse strip aqui ficou ridículo melhor no azul do que azul ficou massa beleza vamos lá eu dizendo né que você pode gostar né e eu não gostar da coroa eu gostei vocês não gostarem né mas vai de cada um né proporção eu não quero não tenho a gente vai e fiz um pico assim que ele querendo mas galera isso aí esse episódio vai ficando por aqui tá espero que tenham gostado aí beleza mas é isso próximo episódio a gente vai desbloquear o tanque de coração e já iremos né para aurora beleza galera mas é isso aí vou ficando por aqui e valeu falou voia e aí e aí e aí